E uma notícia não muito boa para usuários da Samsung. E antes de ir direto à notícia, um recado bem rápido, na descrição deixei o link aí do vídeo mostrando um smartphone chamado Verne M5. Ele custa 300 e poucos reais e te oferece 4GB de RAM e 64GB de memória interna. O link para dar uma olhada está aí na descrição. E para quem não sabe, recentemente a Samsung começou a liberar o Android Oreo para alguns de seus aparelhos. Como o Galaxy S8 e o Galaxy S8 Plus ou o Galaxy S8+. E estava bem legal, muitos usuários já estavam recebendo e isso é interessante. Para quem compra um top de linha, espera a atualização e espera que ela seja muito rápida. Não foi o caso, não foi tão rápido assim, mas chegou num tempo até que legal. Por enquanto, poucos países estavam recebendo. Como por exemplo, a Índia, a França, a Alemanha, a Polônia, os Estados Unidos, enfim. Na verdade, os Estados Unidos não estavam na lista, mas enfim, tinha outros como a Turquia, a Noruega. E estava bem bacana, muita gente recebendo, só que do nada a Samsung resolveu cancelar a atualização. Então, no momento, ela não está mais atualizando esses dois aparelhos. Quem estava para receber, simplesmente vai ter que esperar mais um pouco. Quem já recebeu, tranquilo, pode continuar usando, não vai ter problema nenhum. A previsão é que essa atualização chegasse aqui no Brasil, lá para o final de março. Provavelmente, vai demorar um pouquinho mais. Talvez em abril, final de abril, meio de abril, vamos aguardar. Mas, se você por algum acaso conseguiu atualizar, sorte sua com certeza. Mas, se você não conseguiu, o negócio agora é aguardar. E só lembrando, na descrição tem o link do meu curso grátis. Para quem quer crescer no YouTube, só clicar. Então, vamos lá.